Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é essa jardineira que ela é dois em um, ela pode ser usada como jardineira ou como calça porque essa parte aqui é removível, tá? Pra fazer essa jardineira a gente usou este neoprene maravilhoso, super tendência, tá? Lá do site da Theodora Tecidos, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação pra você adquirir o tecido Lembrando que as leitoras do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto, tá certo? Tem molde dessa jardineira lá no blog e agora eu vou tirar e mostrar como ela fica como calça Então tá aqui pessoal, agora como calça ela tem bolso, tá? Ela é super facinho de fazer e fica um charme Então se você quiser aprender a fazer essa jardineira barra calça, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo é a jardineira E ela é muito simples de fazer porque a gente tá usando neoprene, então ela não precisa de nenhum tipo de abutuamento, tá? Então eu vou colocando aqui meu molde e vou cortando Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar Pra quem já tem prática, já pode cortar direto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto